Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Caso você esteja chegando novo nesse vídeo e ainda não me conhece, eu sou a Júlia, sou engenheira de computação e eu sou sócia fundadora de uma empresa de hardware aqui no Brasil e hoje estarei fazendo um dos meus trabalhos nessa empresa. E caso você ainda não saiba o que é essa empresa, eu trabalho nos eletroblocks. Então ele é um brinquedo educacional que na sua construção tem muito hardware e ele serve para ensinar eletrônica para pessoas que ainda não tiveram esse contato. Principalmente para crianças experimentarem pela primeira vez esse mundo maravilhoso que é eletrônica. Os eletroblocks estão num momento muito importante agora que a gente está muito próximo de lançar esse produto no mercado. Mas antes de lançar um produto no mercado, é claro que a gente não pode sair fazendo um lote enorme de placas eletrônicas sem saber direitinho se o nosso projeto está correto ou não. Então o momento que a gente está vivenciando nos eletroblocks é construir o nosso primeiro lote protótipo. Nesse lote a gente quer construir 10 kits perfeitinhos, exatamente idênticos aos kits que o pessoal vai adquirir depois na nossa campanha de lançamento. Porque nesse momento a gente quer validar todos os aspectos do nosso projeto. E como eu sou a pessoa na equipe responsável pelo hardware, eu estou validando todos os aspectos de hardware nesse momento. E para validar o nosso projeto de hardware, então o que eu fiz foi encomendar uma produção bem pequena de placas eletrônicas. Como é uma produção muito pequena, a estratégia que a gente decidiu adotar foi montar essas plaquinhas manualmente. E fiquem calmos, porque eu sei o quanto é difícil montar componentes SMD em uma placa de circuitos, porque acredita em mim, estou fazendo isso bastante ultimamente. Mas essa é a maneira com o melhor custo-benefício para a gente nesse momento. Porque aí sim, depois que a gente validar que o nosso protótipo está funcionando perfeitamente, a gente pode então partir para uma produção um pouco maior, fazer isso utilizando uma insersora, ou até mesmo encomendar que as placas já venham prontas e montadinhas para a gente. O que não é o caso nesse momento, porque estamos produzindo apenas 10 kits. Ontem foi sexta-feira e nós começamos a montagem dos circuitos eletrônicos. Desde o último protótipo, que é aquele que vocês conhecem, já viram várias vezes aqui nos vídeos, a gente ainda não tinha montado nenhuma placa na versão do novo projeto dos eletroblocos. Então a gente estava muito ansioso, porque primeiro ia ser a primeira vez que a gente ia montar essas placas, e segundo, porque ia ser a primeira vez que a gente ia ver o nosso projeto certinho, sabe? Redondinho, do jeitinho que a gente quer que vá para a campanha de lançamento. A gente estava bastante ansioso, e vocês podem acompanhar alguns desses momentos lá no Instagram dos eletroblocos, que inclusive lá vocês vão perceber que já estão dando alguns errinhos nas placas, né? É até normal esse tipo de coisa acontecer, principalmente por conta da nossa inexperiência, mas a gente já conseguiu perceber muitas coisas que estavam acontecendo ontem, que não podem acontecer no nosso próximo dia de montagem, que vai ser na segunda-feira. Para tentar deixar o processo que a gente vai ter segunda-feira um pouco mais rápido, o que eu vou fazer no dia de hoje é... Então eu vou ler uma estratégia para organizar a montagem das placas que vai acontecer na segunda-feira, e eu quero compartilhar esse momento com vocês, porque desde que eu comecei a trabalhar nos eletroblocos, para mim conseguir que essas placas aqui chegassem na minha mão, e esses componentes que estão aqui nessa caixa chegassem até mim, tiveram vários aprendizados que eu tive que ter sobre construção de um projeto de engenharia de hardware. Então eu gostaria de compartilhar algumas dessas coisinhas com vocês, eu acho que eu demorei muito para aprender essas coisas, porque existem várias palavrinhas e vários termos que muitas vezes eu pesquisava elas no Google, eu perguntava para alguém, e eu conseguia entender as palavras que a pessoa estava me falando, só que elas não faziam sentido para mim. Então como eu demorei muito para enxergar um sentido em todas essas coisas, eu acredito que vocês acompanhando esse trabalho meu, no dia de hoje, vocês vão talvez conseguir entender muito mais rápido alguns conceitos que eu demorei bastante para entender. Então vamos lá, o que eu vou fazer no dia de hoje? Eu vou mostrar para vocês um que eu já fiz. Então a minha ideia é montar os kitzinhos aqui de acordo com as placas, porque quando eu fiz o pedido das placas e os pedidos dos componentes eletrônicos, eu fiz um pedido só, então veio um monte de componentes na mesma caixa, e eles estão todos bagunçados, e são mais de 50 componentes eletrônicos diferentes. Então a ideia é não chegar segunda-feira e ficar separando o componente, deixar isso tudo já preparado e adiantado. Eu já tenho separado os que a gente já fez, que foi da bateria e do LED, então eles já estão com os kitzinhos aqui prontinhos, a única coisa que eu preciso fazer é separar as placas deles, que estão aqui em algum lugar. E a primeira coisa que eu posso compartilhar com vocês é sobre a boom list. O que é uma boom list, né? Eu demorei bastante tempo na minha vida pra vocês entenderem o que era uma boom list, pra que ela servia. Pode ser que um de vocês gênios aí da humanidade já saibam o que é uma boom list e entenderam isso bem facilmente, mas assim, não foi o meu caso, tá? Eu demorei sim pra entender o que é isso, e é isso aí, cada um no seu ritmo, né? Então a boom list é uma tabela. Essa tabela, ela é construída com o intuito de identificar todos os componentes eletrônicos presentes no seu projeto de hardware. E nessa tabela se tem uma descrição do componente, ou seja, o que é esse componente, a quantidade presente desse componente na sua placa de circuito, a posição em que esse componente precisa ser inserido, porque, observem o seguinte, vou dar um exemplo aqui pra vocês, eu tenho essa plaquinha aqui do sensor de luz, certo? Essa plaquinha aqui, ela tem vários componentes eletrônicos que são grudados nela, só que não tem como eu ficar adivinhando onde vai cada componente. Então, na hora da construção dessa placa, é necessário colocar uma legenda nesse componente, pra que na hora de montar eu consiga saber qual componente é qual, onde colocar cada um deles. Então, nessa tabela, eu também tenho qual que é a posição do componente que ele vai ser colocado. E a última informação, que foi a que eu mais quebrei a cabeça no momento de construção da minha boom list, que foi o Part Number. Nome chique esse, né? Pois é. Part Number significa um número que é uma identificação única daquele componente eletrônico. Vamos supor um resistor de 1K Ohms, certo? Um resistor de 1K Ohms, existem vários resistores de 1K Ohms. Todos eles fazem a mesma coisa, que é ser um resistor de 1K Ohms. Existem várias fábricas no mundo que produzem resistores de 1K Ohms. E eles podem ter vários tamanhos diferentes. Esses tamanhos a gente chama de encapsulamento. Então, quando eu utilizo lá no meu esquemático, no meu projeto, não é suficiente dizer apenas que é um resistor de 1K Ohms. Eu preciso também dizer exatamente qual o resistor de 1K Ohm que eu estou utilizando. Então, cada fabricante de componentes eletrônicos tem um Part Number, que é um número desse fabricante, é um número único, um identificador único para esse componente eletrônico. E para o iniciante encontrar mais de 50 componentes eletrônicos diferentes, foi uma dorzinha de cabeça. Mas o bom foi que agora eu aprendi. Mas também eu cometi alguns erros na construção dessa tabela. A minha inexperiência fez com que eu selecionasse alguns componentes que não fossem os corretos. E nesse momento, o meu objetivo é descobrir tudo o que eu errei nesse processo, identificar quais são os erros, corrigi-los, e tentar bolar uma estratégia para eu nunca mais errar esse tipo de coisa. Então, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é bastante simples. Eu vou juntar as plaquinhas, eu vou agrupar elas junto com os componentes eletrônicos. É uma parte mais chatinha, assim, porque eu tenho que ficar procurando na tabela e procurando dentro da caixa quais são os componentes eletrônicos. Depois disso, eu vou fazer uma simulação de montagem, sem solda nenhuma. Eu vou tentar só colocar os componentes em cima da plaquinha para ver se todos eles estão do tamanho correto, se está tudo certinho. Mas ainda nesse momento eu não vou conseguir validar se o ciclo está funcionando ou não, porque como eu falei para vocês, a solda eu vou fazer só na segunda-feira. Uma coisa que eu descobri na sexta-feira, quando a gente estava montando as placas, é que cada componente eletrônico tem um jeitinho especial para soldar ele na placa. Então, se você não utiliza a técnica correta para soldar aquele componente, ainda mais quando são componentes SMD, eles são muito pequenininhos, eles são diferentes entre si, tem vários tipos de encapsulamento diferentes, tem vários tipos de componentes diferentes. Se você não usa a técnica certa, você acaba queimando componentes. Mas, infelizmente, a gente tem a ajuda do seu Clemy, lá da empresa Manopenge, que está ajudando a gente abrindo espaço deles para a gente utilizar os equipamentos e a estação de solda deles lá para fazer os nossos kits protótipos. Então, eu acho que até o final desses kits eu vou ser uma soldadora profissional. Então, o que eu vou fazer nesse momento é exatamente o que eu já fiz aqui para todos os componentes eletrônicos da fonte. Eu vou identificar qual que é o part number dele, que está bem aqui. Esse daqui é o part number desse componente, o número de referência do fabricante. E também já colocar aqui no próprio pacotinho qual que é a posição que ele tem que colocar. Então, eu já coloquei aqui que esse é a fonte C1. E aqui, ó. E daí facilita bastante na hora da montagem, que eu já sei que é esse componente aqui. Eu consegui preparar todos os kitzinhos, então, mais ou menos assim. Então, tem aqui todos os componentes eletrônicos e a plaquinha. Mas uma coisa que eu precisava testar também era se esses componentes aqui, eles estavam encaixando certinho na plaquinha. Porque os componentes aqui de trás, eles estão bem certinhos, assim. Não tem muito o que errar. Mas aconteceu na sexta-feira. Aconteceu, por exemplo, que esse conectorzinho aqui, que é o conector fêmea desse USB, que a gente usa na nossa placa da fonte como uma opção de alimentação. E eu percebi que eu comprei o componente errado. Então, era para ser um componente do tipo PTH. E eu acabei comprando um SMD, que é muito, 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 muito menor. Então, ele não consegue, a gente não consegue botar ele na placa. Porque, observem aqui, ele tem esses furinhos justamente para a gente conseguir prender ele ali e ele ficar bem fixo. E esse daqui, ele nem chega a pegar ali os grampinhos, sabe? Ele é bem menor do que deveria ser. A entrada é a mesma, funciona no fio igual, né? Na mesma entrada. Só que o tamanho do componente é muito menor. Daí, não está compatível com o desenho que a gente tem na placa. Então, o que eu vou fazer é testar os outros também para ver se eles estão compatíveis com o tamanho. O que eu mais estou preocupada é o potenciômetro, porque ele tem um desenho bem diferentão. E para achar esse componente aqui, foi bem difícil. Então, vamos testar, né? Para ver se vai funcionar. Uh, perfeito! Nossa, esse componente, ele é muito bonito. Eu acho que é o meu favorito, assim. Agora, eu vou testar o buzzer. Ele tem o pó positivo e negativo, já tem que respeitar. Olha, ele não ficou perfeito, né? Ele teve que dar uma espichadinha na perninha. O LED, eu já tinha testado antes, porque a gente montou as plaquinhas do LED. Ele cabe perfeitamente ali no tamanhinho. Só que esse daqui é o LED errado. Ele é laranja. Julia Peron, Metsuki. Eu comprei o LED amarelo, o que, na verdade, foi uma grande enganação para a minha pessoa, que nunca comprou o LED desse tipo daqui. Porque eu queria um LED normal, um LED bonito. E eu achei que a cor desse LED bonito era amarela. Só que esse LED aqui, na verdade, ele brilha laranja. Então, o LED amarelo, na verdade, é laranja. Tomem cuidado quando forem comprar os LEDs de vocês. E o último, esse daqui a gente também testou. Ele funciona perfeitamente. É a segunda opção de alimentação, né? Os outros, como eles são muito pequenininhos e são muitos, então eu vou acabar tendo esse feedback apenas no dia da montagem mesmo. Mas eu acho que tá tudo certinho. Acho que vai dar boa. Estou cansada. E a minha mesa está bagunçada. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar este momento de trabalho comigo. Eu sei que não foi tão empolgante quanto outras partes do trabalho que vão acontecer na segunda-feira. Espero que com esse momento aqui comigo vocês tenham conseguido conhecer um pouquinho mais sobre o mundo de fabricação de placas, principalmente coisas complexas como boom list e part number, que são duas coisas que eu demorei muito pra entender direitinho o que elas eram. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, perguntem nos comentários. E é isso aí. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comentem aqui embaixo coisas, maneiras pra que esse vídeo tenha mais relevância no YouTube. E agora eu vou dormir, porque eu tô cansada. Tchau! Até o próximo vídeo!